41 dias de oração na fé às 3 da tarde, campanha às mãos de Jesus. Essa é a sétima semana da campanha na oração e na fé. João capítulo 11, verso 4, está escrito. E Jesus ouvindo isso disse, essa enfermidade não é para a morte. Mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. O que é impossível na sua vida? O que é que está morrendo, que está morto? Ou disseram, é impossível estar morto e enterrado. Se é alguém da sua família, se é um ente querido, eu queria dizer para você. A última palavra é do Senhor Jesus. A última palavra é dele. E ele diz que é para a glória de Deus, não é para a morte. É para a glória de Deus. Então, creia. Creia até o final. Já deu certo. Já deu certo. Ainda que pareça perdido. Não está perdido. Creia que Deus pode trazer de volta. Que Deus pode tirar das drogas. Deus pode tirar da UTI. Que Deus pode refazer tudo aquilo que foi destruído. Basta somente você crer. Não é para a morte. É para a glória de Deus. Não te hei dito. Se creres virar a glória de Deus, vai chegar esse momento. E está chegando o momento de você ver o seu sonho ressuscitar. Do seu familiar voltar. Da alegria voltar. E a luz brilhar sobre a tua vida. Sobre a sua história de novo. Em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus eu entro na sua santa presença. Meu Pai, eu rumo a minha fé com a fé dessa pessoa agora. Senhor, hoje em especial eu quero orar pelos entes queridos. Pelos familiares, Senhor. Esses que estão perdidos. Que estão nas drogas. Que estão desaparecidos. Esse que está doente, meu Pai. Eu quero colocar na tua mão. Porque eu creio, Senhor. Que o Senhor ressuscita morto. Que você limpa aquele que está doente. Levanta da enfermidade. Traz à vida aquele que está morto. Purifica, Senhor. Aquele que tem a lepra chamada cigarro. Aquele que tem a lepra chamada droga. Aquela chamada cocaína. Chamada maconha. Eu não aceito bebida alcoólica, meu Pai. Lança perfume. Bala. Eu repreendo esse Espírito. Senhor, aquele que purifica por completo. E faz tudo por inteiro. Meu Deus. Então visita essa pessoa. Dá ordem à anza. A respeito. Tira a má companhia. Senhor, levanta do leito do hospital. Traz a existência. Traz para fora. Ressuscita o sonho dessa pessoa, meu Pai. Seca a lágrima dessa pessoa que chora. Honra a fé dessa pessoa que está há sete semanas orando, meu Pai. Eu creio em milagres. Eu creio em Ti, Jesus. Eu creio que o Senhor pode tudo. E tudo é possível. É o que crê. E eu creio com essa pessoa. E por essa pessoa. Então entra, meu Deus. Entra na causa. Ainda que ela não esteja enxergando. Ainda que ela não tenha fé suficiente. Ainda que ela não saiba como agir. Senhor, eu estou aqui intercedendo por ela. Meu Pai, ouve a oração do justo. Eu tenho muitos seus efeitos. E eu creio, meu Pai. E ninguém tira de mim essa fé. Que seja sobre essa criatura agora. Em o nome do Senhor Jesus. Eu determino o seu milagre. Em nome de Jesus. Veja a glória de Deus daqui em diante. E se você crê, você fala, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém e graças a Deus.